Eu falei com a esquerda, falei com o servo e do outro lado, eu vou falar com a esquerda outra vez, aqui não tem direita. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Isso é democracia, isso é alternância de poder. A organização, a chamada PEC da transição. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL